O Mandrake Senta pro puto, esse é o seu momento, mulher Vai, senta pro puto, vai Seu Mandrake, vai Senta pro puto, é o Mandrake original Vai, senta pro puto, vai Senta pro puto, vai Senta pro puto, é isso, essa é a onda Ela tá sentando me fazendo enlouquecer Ela tá sentando me fazendo enlouquecer Toma volta a dona Xota louco na DMB Toma volta a dona Xota louco na DMB Toma volta a dona Xota louco na DMB Toma botadão, toma botadão Isso, Cirilo Teclat Bota a dona Xota louco na DMB Toma volta a dona Xota louco na DMB É isso, essa é a onda Vem pra favela pra ficar louco na de bala e de lança Ela vem com o fundo Vem pra favela pra ficar loucona de bala e de lança Vai, senta pro puto, vai Tô seu vagabundo, joga essa raba, mulher, joga, joga Vai, senta pro puto, vai Tô seu vagabundo, vai Senta pro puto, vai Senta pro puto, vai Senta pro puto, vai Vai, senta pro puto, vai Tô seu vagabundo, vai Senta pro puto, é o madrinho de clicar Na voz Senta pro puto, vai Senta pro puto, vai Senta pro puto, destrói, netinho Isso, isso é a onda Senta pro puto, vai Senta pro puto, madrinho de clicar Segue lá no Instagram Isso, que só lhe escoada em Cirilo